É o sétimo episódio do Borussão chegando, então o que a gente tem que fazer? Parar de rolar e bora lá pro vídeo, mano, vamos! Vamos dar aquela recapitulada. Terminamos o vídeo anterior com o jogo de Champions e chegamos aqui à segunda colocação dividindo a liderança com a Internacional e perdendo aí no saldo de gols por dois gols de diferença. Porém, a situação que na UEFA Champions League está maravilhosa na Bundesliga é completamente ao contrário, cara. Completamente ao contrário, estamos na décima colocação com oito pontos, dez atrás do Bayern. Dez atrás do Bayern, né, rapaziada? O Borussão está empatando muito, cara, está empatando muito e perdemos o último jogo, cara. Para o Werner Bremen, o nono colocado, com um golzinho que só por Deus. Mas enfim, é a redenção? Será que a redenção está nesse episódio, cara? Nesse episódio aqui, ó, se liga, já vou mostrar pra vocês aqui que nós vamos ter um jogo importantíssimo contra o Mönchengladbach. Temos um jogo, nossa, não preciso nem comentar, da UEFA Champions League contra a Inter e mais um jogaço contra o Schalke 04. Então, eu preciso de três vitórias nesse vídeo, mano. Três vitórias. Três. Será que eu vou conseguir? Fica comigo até o final aí pra saber, porque eu já vou avançar tudo aqui, ó, rapidinho. Só vou ver agora aqui a mensagem, já é direto, ó, jogadores convocados. Beleza, mano, a gente tem... Você quer ver? Você quer ver? Tá bom, eu mostro pra você, cara. O Sancho foi lá pra Inglaterra, o Thorgan Hazard pra Bélgica, o Rafael Guerreiro Portugal, o Haaland pra Noruega, o Burke e o Zacaria pra Suíça e o Hummels e o Schultz pra Alemanha. Beleza? Tá aí. Então, agora que você viu, eu já vou direto pra partida contra o Freiburg, mano. Contra o Freiburg. Vamos lá, rapaziada. Eu vou de alternativo e eles vão de número um. Não vou mexer em nada. Na verdade, vou sim. Vou colocar aqui o nosso segundo esquema aqui contra o Freiburg. Lendário, cinco minutos dublado. Sancho, mita. Sancho, vamos mitar. Werner, vamos. Reus, vamos. Borussão da Massa, vamos. Três pontos, mano. Vambora. Então, vamos, mano. Vamos pra cima do Freiburg. A gente precisa da vitória. Como eu falei, eu preciso dos três jogos com vitória nesse vídeo, mano. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu esqueci de trocar a camisa do Reus de novo. Eu sou muito burro, mas beleza. Trocou assim que eu terminar esse jogo. Eu vou ter que fazer um jeito aqui pra mim não esquecer, né? Mas vamos, velho. O Freiburg já vem pra cima aqui no comecinho, mano. É isso mesmo? Já vai querer fazer gol no começo? Não vou deixar não, hein? Não vou deixar não, hein, Freiburg. Sai pra lá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Aí não, hein. Aí não, hein. Aí não, hein. Boa, Hakimi. Timo Werner pegando aí a sobra. Boa bola no Reus. Olha a bola do Guerreiro com o Timo Werner. Boa triangulação do Borussia. Olha o Werner no meio. Marco Reus. Olhou a posição do goleiro. Na trave, velho do céu. Meu primeiro ataque foi lindo, hein? Foi lindo. O melhor de tudo seria se tivesse saído o gol. Final de primeiro tempo. Jogo complicadíssimo. Complicadíssimo. Zero a zero, mano. Zero a zero. Vamos lá. Vou ter que mexer, mano. Vou ter que mexer aqui pro segundo tempo. Porque o negócio não tá legal pra mim, cara. A gente tá jogando bem, mas tá faltando, cara. O Guerreiro tomou de novo umas partes de bola nas costas. E eu vou tirar o Guerreiro, hein, mano. Se o Guerreiro continuar assim, eu vou deixar o Zagadu de titular, mano. Vou deixar o Zagadu de titular. Vou colocar o Brandt ali. E por enquanto só, cara. Depois eu vou colocar o Haaland lá pra ver, cara. O Haaland tem que despertar aqui nesse modo carreira. Lá no meu Play 4 tá mandando tão bem, cara. Aqui não despertou ainda. Olha o Brandt. Viu bem aqui. O Zagadu subiu pra ajudar. Marco Reus dominou. Bateu. E tá lá. E tá lá. Ó, o Zagadu, mano. Primeira participação dele aqui no ataque, hein, mano. Ele defende bem pra caramba. Ele é muito forte, cara. Difícil você dar um jogo de corpo e ele não roubar a bola. E agora apoia bem também no ataque. Passa bem a bola. Gosto muito de jogar com o Zagadu. Não sei não, cara. Capaz do Zagadu tomar a vaga do Guerreiro ali, mano. Capaz dele tomar a vaga do Guerreiro. Olha a assistência dele pro Marco Reus ali. Maravilhosa. Maravilhosa. Olha o Zagadu subindo de novo pra ajudar. Tentou a bola ali. Ele levou o tranco por trás, mano. Mas ele levou perigo ali, mano. Vai. Reus. Reus. Boa bola. Vamos, vamos. Vamos. Tá lá, moleque. Tá lá, moleque. 2x0. 2x0, Borussão. Nossa Senhora. Vai quebrar a coluna aí, velho. Vai me desfalcar no próximo jogo, time Werner. Que isso, cara. A bola no Werner fez ali, ó. Tocou e passou. Deram espaço. E o Marco Reus. Que a gente conhece, né? Que a gente conhece. Marco Reus deu um passe maravilhoso. O Werner no tempo de bola. Bateu de canela, hein? Bateu de canela. É um belíssimo tempo de bola. Empurrou pra dentro. 2x0. 2x0, Borussão. Quase que eu tomei. Quase que eu tomei, mano. Quase que eu tomei. O Burke salvou o chute do Peterson. Não posso tomar um gol agora, não. Senão os caras vêm pra cima. Vai ser uns 10 minutos. Os últimos 10 minutos de jogo. Infernais, hein, mano. Se o Freiburg fizer um gol agora. Boa. Allan tirou. Vamos. Vamos, Brandit. Vamos, meu irmão. Isso. 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 Olha o Reus. Ah, Reus. E o que você parou, Reus? Não para não, Reus. Isso. Boa bola. Boa bola. O Brandit chegou. Olha o cruzamento pro Haaland. Saiu fraco. Final de jogo, rapaziada. A primeira vitória do vídeo. Deu certo. Deu certo. Está garantida. 2x0 em cima do Freiburg. Jogão, mano. Jogão, jogão. O Freiburg também teve as suas oportunidades. Mas quem tá saindo feliz daqui sou eu. E você que torce pro Borussão aqui do nosso modo carreira, mano. Vamos lá. 2x0. Se liga, os caras criaram 3. Eu criei 11, mano. Tá bom. Marco Reus, o mito. O mito. O monstro. Jogador da partida 9.0 pra ele. E a comemoração bizarra ali do time Werner. Se liga essa foto, mano. Que foto bizarríssima. Mas tá lá. Gol de Werner confirma a derrota do Freiburg. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Vamos lá. Vamos simular toda a parada aqui. C, B, 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 A. Muito bem. Muito bem. E o Sanchão aí, ó. Tá indo, hein, mano. O Haaland também. Ó, 81. Boa. Borussia contra Borussia. É agora, rapaz. É agora, rapaz. Borussia contra Borussia. Monchengladbach. Dortmund contra Monchengladbach. E aí? E aí? Eu vou de número 1. E eles vão de número 2. O Thorgan Hazard vai enfrentar o seu ex-clube, cara. Ex-clube. Eu vou jogar ainda nesse sistema aqui que a gente tá jogando na nossa segunda formação. E não vou mudar ninguém. Na verdade, vou, mano. Não vou mudar ninguém, não. Eu vou sim, velho. Eu vou sim. Eu vou tirar o guerreiro hoje. Vou colocar o Zagadu. Pra mim não ter que queimar essa substituição. Caso eu ache que precise. Hoje o Bran também vai começar no lugar do Hazard lá, beleza? Vamos começar assim e vamos ver como é que o time vai se comportar. Lendário. 5 minutos pancada. Eu preciso de mais uma vitória, hein? Então vamos. Vamos lá, Brução. Signal Iduna Park. Borussia contra Borussia. O Monchengladbach versus o Dortmund. Ou Dortmund versus o Monchengladbach. Bundesliga. Vamos, mano. Vamos que eu preciso me recuperar aqui na Bundesliga. Preciso de mais 3 pontos. Então bora lá, Brução. Vamos conquistar esses 3 pontos aí. Olha aí, rapaziada. Ih, rapaz. Aí é cartão em juízo. Aí é cartão, hein, mano. Aí é cartão pro Strobel aí. Porque que isso, cara. Carrinho por trás ali. Ficou barato ainda, mano. Ficou barato ainda. Foi matar o contra-ataque com o carrinho por trás. Poderia ter machucado o Witzel ali, mano. Vamos. Vamos. Konatê. Olha o Konatê onde tá, hein. O Witzel. Bola. Isso. 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 Ai, não. Não acho. Olha o Sancho. Isso. Bolão pro Werner. Vai, Werner. Bateu pro gol. A bola passou perto e saiu, mano. E saiu. Mais pra fora. Aqui assim, ó. Vai. Vai. Vamos, Rois. Bateu. Partiu. Rois. Ah. Vamos. Olha isso, cara. Quase que essa bola do Rois entrou. Olha que tapa. Que qualidade por fora da barreira ali. A curva que a bola fez. Olha. Quase, mano. Quase. Olha o Timo Werner. Tem o Sancho. A bola pra ele. Vamos, Sancho. Isso. Devolveu bem no Werner. Ele invadiu. Tá lá, moleque. Tá lá, moleque. Timo Mito Werner. Abre o placar pro Borussia Dortmund. 1x0. Mano, tá tudo muito bem ali, cara. A gente tá jogando bem. Criamos oportunidades. E agora fomos recompensados com o gol. Espero agora também conseguir fazer mais um, né, mano. Olha o Werner, cara. Olha aí na saída do goleiro. Bateu bonito com a perna esquerda. E fez. E fez. Timo Werner. É o nome dele. 1x0, Borussia. Olha o play. Ah, tentando. Chegando. Nossa, caraca, mano. Acabei de fazer o gol e já tomei, mano. A jogada individual do play. Ah, mano. Caraca, moleque. Olha aí, ó. Eu tentei fechar ali, ó. Nossa, que cagada, mano. Que cagada, velho. Que merda que eu fiz, hein, rapaziada. 1x1. 1x1. Borussia e Borussia vão empatando. Hum, mano. Olha aí. Ah, moleque. Que golaço, mano. Que golaço do Borussia da massa, tio. Meu Deus do céu. Que jogada, mano. Que jogada. O time Werner fez um corta-luz, cara. Que nem eu acreditei. Nem eu acreditei. Olha o Witzel. Aí eu fui tocar pro Werner. O Werner fez o corta-luz. E o Borussia chegou batendo pro Borussia ali. 2x1, mano. 2x1, mano. Aí sim, caramba. Aí sim, velho. Caraca, mano. O play-a tá com a tocha. Play-a tá com a tocha, velho. Quase tomei, ó. Tocou de calcanhar. Olha, dois toques de calcanhar. Bateu de primeiro. O Burke pegou bem ali, mano. Ih, rapaziada. Olha aí. Olha o Borussia. Olha o Marco Reus. Olha o Marco Reus. Mandou não. Vai, vai, vai. Sobrar, vai, sobrar, vai, sobrar. Nossa, ele errou. Ele errou sem goleiro, Marco Reus. Você não faz isso, cara. O Reus não erra. Eu não acredito, mano. Olha aí. Sem goleiro, o Marco Reus errou, cara. Como isso? Rapaziada, vamos fazer a alteração. Eu vou tirar aqui o Zacaria. Vou colocar o Guerreiro. Vou colocar também aqui, ó. O Rodrigo no lugar do Bram. E vou tirar o Werner também. Vou colocar o Haaland. Vou fazer as três substituições aqui. O Guerreiro dá uma segurada ali. Ajuda bem a defesa. E o Rodrigo e o Haaland. Vamos ver se a gente consegue fazer o terceiro gol, cara. Aqui está cada vez mais maduro, mano. Cada vez mais maduro. E a gente não consegue fazer, mano. Vai, Guerreiro. Mandou o bolão. Vamos. Rodrigo fez aqui o drible. Agora sim, hein, Haaland. Agora sim, Haaland. Vamos despertar. Vamos despertar o Ha... Ah, está impedido. Não vamos despertar ninguém. Não vamos despertar ninguém. Eu podia ter feito o gol com o Rodrigo. Eu queria despertar o garoto, mas não deu. Olha o Haaland, rapaziada. Vem brigando. Vem chegando o Haaland. Ele quer fazer o dele, mano. Ele quer, a todo custo, fazer o dele, mano. Ele precisa. A gente precisa despertar o monstro. Despertar o monstro. Olha aí a cabeçada dele. Quase que ele fez uma assistência de cabeça ali, ó. Agora, Sancho. Hum... Olha aí o goleiro, velho. Fim de jogo, rapaziada. Mais uma vitória, mano. O quê? Esse vídeo está bom. Esse vídeo está bom. Estou gostando desse vídeo aqui, mano. Estou gostando desse vídeo aqui. As três vitórias que eu preciso. Só falta uma, mano. Será que vai rolar? Será que vai rolar agora contra o líder do grupo lá da UEFA Champions League contra a Internacional. Mas se liga o Massacre. Quinze. Quinze finalizações. 9.3 para o Sancho Mito. E eu vou avançar, hein. Temos aqui também o agradecimento aí ao técnico que conseguimos alcançar aí a venda de camisas de 200 milhões. A meta de 200 milhões. E temos aqui também o Timo Werner agradecendo. Eu vou falar que eu tenho orgulho dele porque ele está jogando muito bem. E aqui o Chus falando que precisa jogar com mais. Mas eu vou colocar aqui que ele ainda tem lugar do time. E vambora, né? Agora eu vou forçar um pouquinho o treino aqui em cima do Zagadu e do Pamecano, rapaziada. Zagadu que precisa evoluir porque ele vem jogando muita bola. Ele já vai evoluir, ó. Evoluiu para 81, Zagadu. Muito bem, mano. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Eu vou aqui de uniforme alternativo a Internacional. E, cara, essa camisa eu tenho. E é linda, hein. E é linda. Eu vou de alternativo, mas eles vão de número 1 aí, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui o nosso time. O time está um pouco cansado, confesso. Um pouco cansado. O Royce, o Sancho e o Hummels. Mas a gente tem peça para reposição, mano. A gente tem peça para reposição. E o Konate que está cansado, mano. Eu vou tirar ele lá. E vou colocar o Pamecano que está descansado aqui na zaga. O Witzel tem que permanecer por enquanto, rapaziada. Eu vou tirar... Não, eu vou tirar ele. Vai, depois eu coloco ele. Eu vou colocar o Henrikã no lugar do Witzel aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir segurar. Pelo menos por cansaço aí. É difícil, né. Começar uma partida importante dessa sem o Witzel, né. É difícil. Mas ele está cansado. Eu vou ter que colocar ele no segundo tempo para ele aguentar jogar até o final. E eu preciso segurar o segundo tempo aqui. O primeiro tempo aqui. Sanchiro. A gente vai jogar fora de casa. Então, Borussia. Vamos. Vamos tomar a liderança desse grupo. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos para cima. Estádio Sanchiro. Internacional. Internacional. E Borussia Dortmund. Vamos lá. Olha o Lautaro Martínez aí no time titular. Lukaku. E eu esqueci de trocar a camisa do Royce de novo, cara. Desde o começo do vídeo, cara. Eu fico tão contente quando eu ganho. Que eu esqueço de tudo. Marco Royce. Vem conduzindo. Deixou aqui com o Zacarias. Zacarias devolveu. No Marco Royce. Bateu. Randonovic. É uma defesa maravilhosa. Olha aí o Marco Royce. A batida de fora da área. A gente está tentando. Estamos tentando. E olha. Não passou tão longe, não. Faltou um pouco mais de efeito, só. Henrican. Bolão para o Zacarias. Que meteu de primeira. Timo Werner não perde daí. Timo Werner não perde daí. E o a zero. Coruscão da massa, molecada. Jogada que começou com o Henrican. Substituindo o Witzel. Que estava cansado aí, cara. Que responsa. Mandou ali para o Zacarias. Que mandou de primeiro um bolão. Um bolão para o Timo Werner pegar. A defesa aberta aí. E não dá para o Randonovic chegar. Borussia Dortmund abre o placar. Final de primeiro tempo, rapaziada. Não tem nem o que falar, né? Primeiro tempo primordial. Primoroso. Maravilhoso. Lindo. Muito bom para o Borussia. Muito bom. Um a zero em cima aqui do líder do grupo. Né? Só prova quão bem estamos aqui, né, mano? Na UEFA Champions League. Eu vou colocar o Bran para jogar agora. Vou trocar com o Royce, tá? Vou deixar o Bran no meio. E vou colocar o Royce para jogar ali. Eu já vi eles fazerem isso na vida real. E dá muito certo. Então vamos tentar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Com o nosso Fifinha 20. Alexi Santos saiu da marcação. Hakimi está chegando atrasado. Olha o cruzamento. Guerreiro tirou. Ainda bem que ele tirou, mano. Porque ele estava atrás da marcação, né? Olha a Internacional. Ele chegando. Lautaro Burke. Burke faz a defesa às 82, cara. 82 minutos. Vamos tirar aqui, ó. Marco Reus está bem cansado. Vou colocar o Rodrigo. Vou atrasar o Werner aqui, ó. Colocar ele no lugar do Sancho, que está pregadaço. E vou colocar o Haaland, cara. E vamos lá. Vamos para cima, cara. Que dá para fazer mais um, mano. Dá para fazer mais um. O Borussão vai ter menos pós de bola. Porque a Inter está rodando, rodando, rodando. Mas não está conseguindo achar o gol. O Borussia está jogando muito bem. Defensivamente e ofensivamente. Meu Deus. Só porque eu falei que os caras não conseguiram nenhuma chance. A bola sobra. No bate e rebate. O Hanoukia mandou para fora. Ufa. Ainda bem. Final de jogo, rapaziada. Lindo, lindo, lindo. 1x0. Borussia Dortmund em cima aqui. Ai, mano. Nem acredito. Em cima aqui da Internazionale. Um bonito gol, cara. E o Henrican, olha. Eu vou falar para você. Ele deu conta em todos os aspectos. Além do Gardovitz, ouviu? Deu conta em todos os aspectos. Cara, se liga. A Internazionale finalizou uma vez mais. Borussia Dortmund finalizou 6. Acertou 4. Fez 1. Zacaria 8.2, cara. Nossa, mas que jogão. Fiquei satisfeito como as coisas aconteceram na segunda etapa, cara. Cara, sim. O foco é na próxima, mas eu fiquei muito feliz, sim, cara. Vocês conseguiram surpreender. Você chegou a duvidar? Cara, eu tinha certeza que daríamos o máximo que é isso que a gente faz em todos os jogos, não é mesmo? Então é isso, rapaziada. Conseguimos a vitória. Conseguimos ir para 9 pontos e assumir a liderança do grupo F aqui da UEFA Champions League. Maravilha, hein? Porém, o nosso próximo jogo é contra o rival. É contra o Schalke 04. Mano, vai ser um jogaço. Mas vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha o vídeo se puder. Não se esqueça. Se estiver chegando agora, ativa o sininho. Se inscreva no canal. Um grande abraço do Marshall e tchau. Tchau.